Então, uma boa tarde a todos e todas, bem-vindos a mais este webinar da DGE, eu sou José Carlos Sousa, Diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na DGE, o webinar este denominado Racismo e Não Discriminação. Temos hoje, em cima da mesa, vários documentos e várias perspectivas de trabalho que aqui nos serão trazidas quer pelo Ricardo Borges, quer pela Paula Cardoso, que são os nossos dois conferencistas de hoje e que o Vitor Figueiredo já fará depois a apresentação, mas a quem eu gostava antes de mais agradecer, mas dizer-vos que são perspectivas que se tocam na consistência de que esta questão do racismo e não discriminação é uma questão que tem que estar em cima da mesa e ambos terão para cima desta mesa vários aspectos que nós consideramos aqui muito relevantes e que eles individualmente consideram como importantes. Este webinar é feito, e este é um desafio sempre para as escolas, é feito não no âmbito de um único domínio, nós poderíamos estar aqui a falar de direitos humanos ou poderíamos estar a falar de interculturalidade ou poderíamos estar a falar de instituições e participação democrática, enfim, poderíamos estar aqui a falar de uma série de domínios, mas entendemos que os domínios da interculturalidade dos direitos humanos são aqueles que melhor enquadram todas estas temáticas, sendo que acabamos por ir tocando noutros aspectos, também eles relevantes para o nosso trabalho. Queria agradecer à equipa da DGE, ao Pedro Pereira, ao Vítor Figueiredo, à Maria José Neves, à Susana Tavares, à Fernanda Moreira, ao Rui Lourenço e à Ana Pina, elementos estruturantes de cada um destes dois domínios que eu vos acabei de dizer e à Elsa Mota que controla aqui de alguma forma a nossa emissão. e dizer-vos que este é um desafio para as escolas também, é um desafio de encontrar na comunidade educativa, de encontrar no exterior da escola, de encontrar elementos que possam trazer relevante discurso e relevante intervenção em termos daquilo que são as temáticas que urgem a ser faladas, discutidas, também em função da estratégia de educação para a ser de cada uma das escolas, do seu projeto educativo, etc. Bom, ambos estes domínios procuram promover uma cultura de direitos humanos e de liberdades fundamentais e é muito aí que nós trabalhamos, nos direitos humanos, nas liberdades fundamentais, contribuindo para que crianças e jovens adquiram conhecimentos, capacidades, valores, tudo muito na linha do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e atitudes que o mesmo perfil preconiza, que lhes permitam compreender, exercer e defender os direitos humanos em contextos interculturais, em prol de um mundo de paz, justiça, liberdade e democracia. Ora, estas palavras que não podem ser ocas de sentido, que não podem ser ocas de ação, que não podem ficar só por aquilo que acabamos por dizer nos diferentes sítios e nos diferentes contextos, terão que ter sempre um enquadramento e é este enquadramento que os nossos dois palestrantes tentarão com certeza aqui dar. Estes princípios, competências e valores definidos objetivamente no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória são, por assim dizer, toda a perspectiva humanista que o perfil dos alunos têm e que condiz e que eu diria que leva a que consigamos ter um pensamento crítico e uma capacidade de saber científico suficientemente aguçada para termos capacidade crítica sobre aquilo que nos dizem, sobre aquilo que somos confrontados e muito principalmente com aquilo que todos os dias acaba por nos entrar casa dentro, seja pelas redes sociais, seja pela televisão, seja pelo rádio, seja pelo que for. Portanto, aquilo que pretendemos essencialmente é que possamos informar para que a partir dessa informação exista capacidade de discussão sobre as questões da não discriminação e equidade, quando eu falo aqui em equidade, tenho muito em linha de conta, não só para quem é professor, saberá do que é que eu estou a falar muito melhor, o decreto-lei 55, o decreto-lei 54, o 55 da autonomia e flexibilidade curricular, o 54 da educação inclusiva. Portanto, esta perspectiva equitativa e inclusiva que temos que ter de fazer com que na escola as crianças e jovens se sintam bem, se sintam incluídos, se sintam valorizados e que o seu saber, a sua voz e a sua capacidade possa ser tida sempre em linha de conta. E portanto, é um webinar muito específico, mas que procuremos com certeza aqui ter um debate interessante, muito interessante, em função dos dois palestrantes que teremos e que agradeço mais uma vez a disponibilidade para aqui estarem, no sentido de procurarmos levar às escolas, não só neste momento, entre estas quatro e meia, seis da tarde, mas é um documento, é um recurso que fica e enquanto recurso que fica, é um recurso que pode ser utilizado nas escolas, sempre, se e só se entenderem, e no momento em que entenderem, para uma discussão mais ampla, em função de alguma problemática que possa existir nas vossas escolas. Portanto, o meu agradecimento a todos e passo a palavra ao Vítor Figueiredo. Boa tarde a todos. Na sequência do que foi apresentado o doutor José Carlos Sousa, pouco mais haverá a dizer, apenas que neste webinar se vão abordar conceitos referenciais desta temática de não discriminação e do racismo, ao mesmo tempo que se abordarão novas abordagens neste domínio do pluralismo, do diálogo intelectual, da igualdade e da não discriminação. Para este webinar, tivemos também em conta o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. O Plano Este é um plano construído enquanto esforço multissetorial por diversas entidades da sociedade civil e da administração central e regional e que aponta para lutarmos exatamente quanto àqueles modelos de discriminação que se baseiam em ideias de superioridade, superioridade essa que é alicerçada em noções anacrónicas de raça, de etnias, cor de pele, de nacionalidade, enfim, entre outras, e continuamos, apesar de tudo, a abrir os estados jornais, a ver e a desistir diariamente e de forma generalizada a fenómenos que violam os direitos humanos. Este Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, que nós também, enquanto Ministério da Educação, subscrevemos, assenta numa visão de comunidade. A comunidade é esta que rejeita qualquer forma de marginalização dos seus cidadãos e que, por isso, luta ou procura encontrar medidas e meios e recursos para lutar contra estas desigualdades que ainda se consideram como estruturais da nossa sociedade, visando, obviamente, um futuro mais justo, um futuro mais plural e um futuro mais igualitário. Nesta medida, encontramos, ou podemos encontrar neste Plano, na Área 2, a diversificação do desenvolvimento do currículo, nomeadamente através do enriquecimento das aprendizagens essenciais, da exploração de vários recursos sobre diversidade e a presença histórica de grupos discriminados, ao mesmo tempo que alguns processos de discriminação e racismo, incluindo processos históricos de colonialismo e de escravatura. Não se esquecer algumas propostas e ações estratégicas, do ponto de vista interdisciplinar, de ensino para o ensino básico e para o ensino secundário e para o escolar, orientadas para o perfil dos alunos, há bocado referido também para o Dr. José Carlos Sousa, o perfil dos alunos à saída da escritura educatória, integrando, aí sim, conteúdos sobre esta diversidade e a presença histórica destes grupos. Por último, salientamos ainda que este webinar visa dar palco e voz a iniciativas de combate ao racismo e à discriminação a desenvolver de forma continuada e integrada no currículo, estamos a falar do webinar promovido pela educação, nas atividades letivas, mas também nas atividades não letivas, na vivência plena de educação para a cidadania e da comunidade curricular e da cidadania de desenvolvimento e da globalidade do currículo todo, nas práticas diárias de vida escolar e na sua articulação com a comunidade do território onde está a inserir o estabelecimento educativo e onde, igualmente, vivem, eu friso, onde vivem os alunos e as suas famílias. Portanto, é um webinar da escola para a escola, para a sua comunidade. E isto é aquilo que se pretende através da voz dos nossos oradores, e eu passaria a palavra ao meu colega Rui Lourenço, que os irá apresentar de forma sumária. Muito obrigado e boa ação. Obrigado, Vítor. Pois, então, sem mais delongas, vou apresentar muito, muito sumariamente os nossos palestrantes de hoje. e aqui também estamos a igualdade de género. Temos, por um lado, Ricardo Borges Rodrigues, professor auxiliar convidado do ISCTE, investigador integrado no CIS-IUL, doutorado em Psicologia Social e das Organizações, com vários trabalhos publicados na área das relações intergrupais, na infância e adolescência, nomeadamente sobre o desenvolvimento e a expressão do preconceito e da discriminação em contextos educativos. Temos também a Paula Cardoso, que é fundadora da Comunidade Digital AfroLink, que visibiliza profissionais africanos e afrodescendentes residentes em Portugal ou com ligações ao país. É também autora da série de livros infantis Força Africana, projetos desenvolvidos para promover uma maior representatividade negra na sociedade portuguesa. Com o mesmo propósito, faz parte da equipa do talk show online O Lado Negro da Força e apresentou a segunda temporada do Black Excellence Talk Series, formato transmitido na RTP África. Integra ainda o Fórum dos Cidadãos, que visa contribuir para revigorar a democracia portuguesa e foi precisamente através de uma atividade que nós levámos a cabo nas escolas, o Delibera Escola, que eu conheci a Paula. E tem também, é natural, Moçambique, licenciou-se em Relações Internacionais e trabalhou como jornalista durante 17 anos, percurso iniciado na revista Visão. Assina a crónica Mutuação no 74, projeto digital de jornalismo de investigação. É uma das cronistas do gerador e pertence à equipa de produção de conteúdos do programa de televisão Jantar Indiscreto. Em março de 2022, foi distinguida pela Euclide Network como uma das top 100 women in social enterprise da Europa. E agora passarei, então, a palavra ao Pedro para iniciar, então, este webinar, ou melhor, o debate que nós vamos promover. Ora, muito boa tarde. Cumpri-me a mim desempenhar a função de moderador com os nossos dois convidados, o Ricardo Borges e a Paula Cardoso. Eu introduzi ao tema, se me permitem, partindo da ideia de que os nossos profissionais nas escolas, docentes e não docentes do país estão comprometidos com os valores democráticos. Com a defesa e respeito pelos direitos humanos, a interculturalidade, atentos à diversidade cultural, isto seria um bom ponto de partida para as intervenções. Quem, neste caso, passaria, será a melhor, primeiro, as senhoras. Paula, quero iniciar. E o Ricardo vai também... Posso iniciar agradecendo desde já o convite e também parabenizando a iniciativa, que acho que é, de facto, fundamental dialogarmos sobre estas questões. Acho, sobretudo, essencial, até porque eu sou uma crente na educação e no impacto que ela tem na nossa formação e no poder também transformador que tem, e considero que é fundamental isto... Aceitei este convite justamente porque na minha prática, na minha intervenção, no meu trabalho, gosto de estar disponível para responder a questões, sobretudo, porque eu acho que é isso que muitas das vezes falta, termos interlocutores a quem dirigir alguns questionamentos sem o receio de estarmos aqui a ultrapassar algumas linhas vermelhas e a melindrar e a, de alguma forma, a ferir algumas suscetibilidades. Por isso, é muito nessa perspectiva que eu aqui estou. Não sei se o Ricardo quer acrescentar alguma coisa, porque nós estamos a estar aqui em diálogo e acho que acaba por ser muito mais rico fazermos interagirmos desta forma em vez de estarmos aqui a falar um bocado sem, como se não estivéssemos neste contexto de troca de perspectivas e de experiências e de construção de pontos, porque eu considero que é esse o caminho, o caminho que devemos seguir para combater discriminações, sejam elas de que tipo forem. Portanto, Ricardo... Sim, eu tinha preparado aqui algumas linhas, algumas ideias. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes. Pedro, Paula, é um prazer enorme estar aqui convosco. Felicitar a DGE por esta iniciativa que acho que é mesmo muito importante. Nós precisamos, certamente, destes espaços virtuais, presenciais, onde colocamos estas questões, partilhamos as nossas perspectivas e tentamos construir e avançar a partir daí. Eu tinha uma nota introdutória. Enfim, alinhei aqui algumas ideias e a primeira... Eu acho que a primeira coisa que eu gostava de dizer a propósito aqui da minha biografia, não propriamente para estar a repetir aquilo que já foi dito, mas o que queria dizer, queria partilhar com as pessoas que nos ouvem, de facto, eu fiz a minha formação em Psicologia Social, fiz a licenciatura, depois mais tarde do doutoramento também, e foi nesse contexto que me interessei por estas questões das relações inter-europais, em torno, enfim, em torno aqui destes processos de racialização, digamos assim. Mas o que queria dizer a propósito disto é que, de facto, eu sinto-me afortunado, de alguma forma, porque foi por este percurso, ou este contacto com a Psicologia Social em particular, que me deu a possibilidade, enfim, de tomar consciência, de refletir e poder pensar sobre o problema do racismo. Ou seja, o que queria dizer é que, na verdade, até aos talvez 19 anos, por aí, as oportunidades foram muito limitadas. Ou seja, eu não tenho memória, para ser muito honesto, de ter falado abertamente sobre estas questões, de ter pensado com os professores, com os meus colegas. Estou certo que devo ter participado, enfim, em alguma celebração, digamos assim, mas não tenho memória, assim, de momentos significativos. Tenho memória, sim, de exposição. Eu acho que vamos falar sobre isso, acho que um dos aspectos importantes é quando falamos de racismo falamos do quê, exatamente? Por vezes, acho que estamos a conversar e às vezes até a discutir, e às vezes até a discutir intensamente, partindo do pressuposto que temos todos a mesma ideia sobre o que é, e acho, tenho a sensação que nem sempre estamos a mobilizar o mesmo conceito. Mas o que queria dizer era que, de facto, tenho memória de ouvir comentários, de ouvir piadas, piadas extremamente racistas, em contexto de amigos, em contexto familiar, etc. e, portanto, no fundo dizer isto, dizer que este tema é um tema que não é fácil de discutir, digamos assim, ainda não é fácil discutir, embora me pareça que estamos a avançar a passos largos no sentido de sermos capazes de o fazer, e, quer dizer, e, de facto, não tivesse sido este meu contacto mais ou menos fortuito com a psicologia social e depois dentro da psicologia social com um conjunto de pessoas que em Portugal se interessavam por esta temática, e eu provavelmente não estaria, enfim, no ponto de reflexão que estou. E, portanto, gosto, ou procuro, no contacto com os professores, quando estas questões são discutidas, partilhar esta ideia, ou seja, a ideia de que nós não temos que nos sentir ameaçados, não é? Inseguros pelo tema, não é? Achando que podemos ser considerados de racistas, ou... Temos que pensar que, no fundo, é um problema, iremos ver mais à frente, do meu ponto de vista, altamente prevalente, é que somos expostos desde muito cedo, sem possibilidade de pensamento crítico, etc., e, portanto, embora seja um tema difícil, acho que não devemos à partida... Ou seja, não nos devemos sentir ameaçados pela temática, devemos estar abertos a pensar, a refletir e a discutir, mesmo que possamos sentir que temos caminho a fazer, não é? Esta é a minha primeira nota, Paula. Não, eu estava a ouvir-te, Ricardo, eu estava aqui a... Nós já partilhamos, não é? Um espaço destes aqui em tempos, em que estávamos aqui a ter uma conversa justamente sobre a nossa... Também a nossa relação, não é? Com esta temática e, no meu caso, ela surge de um espaço vivencial. Portanto, eu não sou académica, eu, obviamente, também, para o trabalho que acabo por desenvolver, tenho de me unir, portanto, dessa sustentação académica em muitos momentos, mas não é a minha área de intervenção, não é a academia. E eu começo, eu parto para todas estas discussões e para estes projetos que eu estou a desenvolver, desse meu lugar de pessoa negra na sociedade portuguesa. Portanto, eu nasci em Moçambique, vim para Portugal com quase três anos, portanto, ainda não os tinha, mas estava quase a completar. a nível familiar tenho origens que são elas próprias muito diversas, porque da minha parte, da parte materna, tenho aqui uma ascendência também asiática, da China, da parte do meu pai tenho Portugal, portanto, esses laços. Mas para aquela que é a construção, a construção das identidades, os meus pais são percepcionados ambos como numa terminologia ou num termo, e já estávamos aqui a falar de termos, é um termo que eu tento retirar do meu discurso, mas que, e depois acabo por não encontrar nenhum que possa transmitir exatamente a mesma ideia que está enraizado nos nossos imaginários, que é a questão do mulato, não é? Portanto, as pessoas, olha para mim, vem uma mulata, tanto mais que quando eu falo na questão de ser negra, eu recordo-me quando comecei a ter estas discussões com algumas pessoas brancas que não estavam naturalmente familiarizadas com estas realidades, com estas conversas, vinha logo esse questionamento, mas tu não és negra, como se a negritude, não é esta própria questão da identidade, como se ela tivesse que ver com maior ou menor concentração de melanina, portanto, uma pessoa que seja da Guiné é que é considerada negra, Guiné escura, lá está, naqueles que são os conceitos se calhar mais comuns, aqueles com os quais crescemos, e a questão do mulata estava eu a dizer, eu estou a retirar do meu léxico justamente porque tem uma origem que é profundamente racista, mas eu estou nesta construção, neste nível de consciência em que na minha reconstrução identitária estas questões são importantes, claro que para uma pessoa branca estas questões não têm essa relevância e eu estou sempre aberta a perceber esses pontos de partida, portanto, são pontos de partida diferentes, desde que nós consigamos reconhecer essas diferenças e perceber que elas depois acabam por trazer vivências diferentes e logo por essa razão também relações diferentes com os termos e nós respeitarmos esse espaço de cada um, eu acho que é um princípio para estas discussões. Como o Ricardo estava a dizer, acabou se calhar por ter toda uma vida até chegar à idade adulta sem sequer refletir sobre estas questões, é algo que obviamente eu como pessoa negra não me foi possível. Portanto, eu desde cedo, desde que fui para a escola, eu percebi que a cor que eu trago pressupõe experiências diferentes daquelas que os meus colegas brancos sempre viveram e obviamente enquanto criança e também enquanto adolescente não conseguia sequer conversar sobre. Portanto, eu acho que este momento que nós estamos a viver é muito importante a vários níveis, mas o principal que eu destaco é esta oportunidade que temos de dialogar percebendo, mais uma vez reforço isso, que temos pontos de partida diferentes e como temos pontos de partida diferentes, naturalmente aquilo que vamos dizer, o que vamos comunicar para a outra parte pode parecer assim de vez em quando um bocado que eu ouço muitas vezes esta questão do ah, mas aquela pessoa não tem missão nenhuma, aquela pessoa não tem consciência e eu estou sempre a dizer mas calma, vamos parar um bocado para pensar qual é que foi a vivência daquela pessoa até ao primeiro contacto com esta temática. Portanto, eu não, obviamente, tenho essa abertura e por isso é que estou aqui e por isso é que é que faço o que faço porque considero que é muito importante que nós tenhamos esse espaço de encontro porque é disso que se trata deste encontro e de trazer também para este espaço que eu acho fundamental da educação a questão do racismo, do racismo, como é que nós podemos trabalhar esta temática, os conceitos que estão associados, o Ricardo falou aqui do racializado que muitas das vezes as pessoas ouvem isto e dizem o que é que é isto de ser racializado, isto não faz muito sentido para estes conceitos que eu trago. Então, essa desconstrução eu acho que é muito importante mas mais do que conceitos, mais do que conceitos, eu acho que é fundamental nós ligarmos-nos por via das emoções porque são as emoções, são os sentimentos, é a nossa humanidade que faz com que percebamos, com que nos relacionemos uns com os outros e quando nós nos conseguimos relacionar a esta palavra da empatia, não é? Quando nós nos conseguimos ligar aquilo que o outro está a sentir eu considero que há aqui uma abertura, há aqui uma expansão, há aqui uma possibilidade e muitas das vezes nas discussões sobre racismo que é um tema difícil conforme o Ricardo estava a trazer, ele só se torna difícil por esse desconforto que ele traz, portanto, por eu sentir que muitas das vezes quando eu, pessoa negra, diz que Portugal é estruturalmente racista e isto não equivale a dizer que todos os portugueses são racistas, são coisas diferentes, mas o simples facto de dizer Portugal é estruturalmente racista leva muitas vezes a que a pessoa branca que esteja a ouvir isto se sinta atacada, portanto, acha que eu estou a dizer que ela é racista e não é disso que se trata, não é de uma questão de intenções, que podem ser as melhores do mundo, não é uma discussão na perspectiva interpessoal, porque eu gosto muito de dizer isto, se fosse uma perspectiva interpessoal era fantástico, portanto, eu limitava-me a excluir do meu circuito as pessoas que eu identifico como racistas e eu conseguia ter uma vida normal, não é? Esta questão do normal, sendo que o normal tem aqui uma série de aspas, mas esta questão de não pensar na cor que trago é algo que não me foi possibilitado, portanto, eu desde que fui para a escola, conforme eu dizia, isso tornou-se evidente que eu tenho uma cor que pressupõe uma experiência de vida, uma trajetória diferente, e quão diferente ela é? Ela é diferente num sentido de me ter obrigado desde idade muito precoce, e isto é uma forma de violência, não é? No racismo, uma das coisas que nós discutimos muito atualmente é a questão das microagressões, portanto, porque nós tendemos a olhar para o racismo como sendo algo que está muito fechado na questão do insulto, na questão do destratar alguém, e não é, é muito além disto, não é? O racismo que me interessa discutir e desconstruir é o racismo estrutural, é esta questão dos lugares de partida e de como é que eles nos encerram em determinadas trajetórias, como é que eles limitam as minhas possibilidades, e a representatividade é uma dimensão muito relevante desta discussão que estamos a ter, porque se no espaço escolar a única presença negra que existe é uma presença que não está na sala de aula enquanto pessoa que transmite conhecimento, muito dificilmente uma pessoa negra vai achar, vai considerar que aquele é um lugar que pode ocupar. E eu sei que para pessoas brancas que sempre se vêem em todos os lugares, isto pode parecer um discurso um bocado estranho, mas eu partilho exatamente a minha experiência, portanto, eu enquanto criança e adolescente, o meu universo de possibilidades sempre foi muito restrito. Eu achava, por exemplo, estar aqui hoje para mim é uma conquista fundamental, tudo aquilo que eu faço é uma conquista fundamental, algo que eu nunca imaginei na vida que fosse sequer possível. Nunca constou do meu imaginário, por exemplo, estar num programa de televisão, porque eu não via pessoas como eu a apresentar programas de televisão. E nós vermos pessoas como nós ocupar diferentes espaços é essencial, é essencial para as possibilidades que nós acreditamos serem as nossas. E, enfim, há muito para dizer sobre esta temática, a questão da representatividade e os projetos que eu tenho feito têm muito este foco, porque eu adulta, obviamente, já tenho ferramentas para lidar com uma série de questões, mas as crianças e jovens, e gosto muito de focar aqui nas crianças e jovens, porque todo o meu percurso enquanto ativista antirracista, enquanto ativista que combate todas as formas de discriminação, chega a partir dos meus sobrinhos, chega a partir das partilhas que foram surgindo em contexto familiar que revelavam e foram revelando uma série de questões identitárias que não estavam a ser confrontadas nem na escola e nem na família. E a partir desse lugar de reconhecimento de toda essa construção fragilizada e de vulnerabilidade é que eu começo a comprometer-me de uma forma mais ativa e mais pública se quisermos com todas estas questões, porque é importante, porque eu estou a ver o impacto que elas têm nos meus sobrinhos e estou também de alguma forma a reconectar-me com as experiências que eu vivi enquanto criança. E toda a minha prática, aqui atrás de mim tenho A Força Africana que foi o livro que eu escrevi justamente porque eu não tive um livro como estes e eu acho importante que crianças como eu com a minha pertença tenham acesso a histórias com heróis e ruínas negras e também que todas as outras crianças percebam que este lugar do protagonismo é um lugar que deve ser partilhado e todos nós temos de ter a possibilidade de ocupá-lo. Enfim, já falei imenso, Ricardo. Não, não, não. Agora passava. Ricardo, eu pontuava só aqui um... Travem. Houve só aqui umas questões que seria talvez importante. Foi abordada aqui a questão do poder, a representatividade do poder. Também talvez seria importante não em pormenor mas passarmos aqui alguns focos relativamente ao tipo de discriminação porque falámos das questões da discriminação e muitas das vezes esses atos são cometidos de forma inconsciente. E isto era um ponto que o Ricardo estava a abordar ali de forma sutil. Não sei se agora quero aprofundar se lhe parece pertinível. O termo sutil vem aqui a propósito da nossa discussão. Não, pegando aqui em algumas coisas que a Paula já referiu esta primeira ideia não é de que... Na verdade eu diria que a maioria das pessoas quando pensa em racismo pensa vamos dizer assim uma espécie de ponta do iceberg pensa em comportamentos violentos abertamente racistas em que alguma coisa é dita não há dúvida não é de que se trata de racista que aquela pessoa tem ódio etc. E de facto nós temos feito alguma investigação que procura perceber que ideias é que as pessoas têm sobre a prevalência do racismo na sociedade portuguesa. Ou seja, vamos perguntar às pessoas diga-me lá qual é que os portugueses são racistas por exemplo de uma escala de 0 a 10 0 nada 10 muito. E temos também procurado perceber até que ponto é que estas expectativas ou crenças digamos assim esta teoria do senso comum sobre a presença do racismo na sociedade portuguesa varia em função da idade digamos assim da pessoa que está a ser considerada não da pessoa que está a responder ou seja perguntávamos neste estudo até que ponto é que um absurdo mas até que ponto é que alguém quando nasce é racista e aos 3 anos e aos 6 e aos 10 aos 20 aos 40 etc. E aquilo que nos dizem os nossos respondentes que pertencem ao grupo maioritário brancos portugueses dizem-nos duas coisas primeiro que de facto os níveis de racismo médios que percebem são baixos moderados abaixo e segundo o que verificamos é que em relação às crianças e aos jovens estes adultos não tiveram a minha sorte porventura de se cruzarem com estas leituras ou com estes artigos com esta investigação com este corpo de conhecimento afirmam claramente que as crianças não são racistas e os jovens não são racistas portanto o que encontramos é uma espécie de curva vão admitindo um pouco de racismo mas lá mais para a frente no desenvolvimento ora isto tem uma implicação muito importante depois para a intervenção se nós achamos que ainda não há racismo na infância e na adolescência ora nós não vamos sequer não vamos entrar nas escolas não vamos não vamos suscitar conceitos e ideias que achamos que ainda não estão lá sequer depois eu diria também que a propósito do que é que entendemos por racismo parece-me que de facto aquilo que está na cabeça das pessoas é uma ideia lá está no espectro do racismo estão a pensar apenas naquela parte muito extrema ora existem várias definições de racismo eu trouxe aqui uma de ouvido e de colegas que diz assim que o racismo é um sistema de privilégio e enviesamentos socialmente partilhados e construídos que coloca sistematicamente em desvantagem um grupo de pessoas percebida como pertencente a outra raça portanto esta ideia ou seja a invisibilidade que falava a Paula vemos os manuais escolares não é qual é a cor da pele das crianças que lá estão representadas das figuras etc vemos os média quer dizer a participação no espaço público valorizado não é e que tem associado poder e verificamos que existe uma clara subrepresentação ora isto é claramente uma expressão de racismo não é não quer dizer que existe alguém que pensa bom eu vou impedir ativamente que uma pessoa negra esteja naquele espaço significa simplesmente que inconscientemente não se preocupando com isso não refletindo sobre isso deixa que isso aconteça ou seja deixa que este sistema enviesado no fundo crie este fosso falámos da questão aqui concreta da visibilidade e da participação esta definição de racismo pressupõe várias coisas primeiro a crença de que existem raças diferentes é importante dizer que não existem raças do ponto de vista biológico não tem qualquer espécie de sustentação portanto são construções são construções sociais e é importante que as consideremos na medida em que as pessoas acreditam que elas existem aparentemente que nós achamos que elas existem elas criam a realidade uma segunda ideia importante é a ideia da perceção de que estes grupos raciais são uma espécie de essência quase como se fossem uma espécie de todo homogéneo ou seja a dado momento deixamos de ver variedade diversidade dentro do grupo e também a ideia de que esta espécie de essência explica por que razão um grupo depois será finalmente inferior a outro grupo e finalmente também a ideia de que no fundo não propriamente a ideia mas o racismo implica a partilha de crenças ideias específicas sobre as características das pessoas que pertencem a um grupo sentimentos negativos que são depois finalmente capazes de gerar de gerar assimetrias de gerar desigualdades justamente porque as pessoas que têm estas crenças negativas e estes sentimentos negativos têm têm poder portanto tendo em conta esta definição tendo em conta esta definição o que é que nos diz em investigação sobre a prevalência de racismo em Portugal noutros países na população adulta e depois mais especificamente na população infantil e jovem em relação à população adulta esta em questão sobre se somos racistas ou não enfim está em debate e é muito importante que esteja e vai continuar assim o que queria dizer é que do ponto de vista do conhecimento que temos ou seja da evidência que a investigação tem vindo a produzir ao longo do tempo nós podemos dizer com um grande grau de certeza vamos dizer assim que o racismo nas suas diferentes expressões é muito prevalente na sociedade portuguesa segundo que na comparação com outros países nós não nos destacamos favoravelmente por vezes existe a ideia não é de que está enfim existe na cultura portuguesa um conjunto de ingredientes que nos dispõem enfim para sermos mais abertos à diversidade etc a evidência não sugere que seja que seja assim quem tiver interesse pode ir consultar os resultados do European Social Survey que recolhe dados com amostras experimentativas em Portugal noutros países e é possível ver quais são as perguntas que concretizam o conceito ou a avaliação do racismo quais são as perguntas e finalmente até que podem que as pessoas concordam ou não com aquelas questões só para dar um exemplo num estudo recente aliás que foi disseminado pelo público e também por outros meios de comunicação sobre racismo cultural mas também racismo biológico verificou-se que mais de 50% dos respondentes numa amostra representativa concordava com a ideia de que há etnias ou raças que as pessoas têm é mesmo isto são portanto a crença de que há etnias ou raças em relação às quais as pessoas são menos inteligentes ou que são menos propensas para o trabalho cerca de 50% nesse estudo que avaliava várias formas de racismo também racismo cultural porque com esta ideia de diferenças culturais entre os grupos e hierarquização dessas culturas apenas 10 a 11% dos respondentes rejeitava completamente as ideias que ali estavam a ser avaliadas e portanto há pergunta sobre se existe racismo ou seja se existem estas crenças mais ou menos conscientes estes sentimentos que podem ser menos positivos e que finalmente depois orientam o comportamento na sociedade portuguesa a resposta é sim segundo e em relação às crianças e aos jovens não é? será que estão aliados disto ou não é? se formos conversar com elas se lhes fizermos perguntas o que é que o que é que concluímos? aqui agora investigação feita em Portugal a nossa equipa por outros colegas noutros países também e assim de uma forma muito sintética indicam o seguinte aos 3 4 anos de idade as crianças em geral já são capazes de categorizar ou seja de arrumar as pessoas em caixas digamos assim a partir de critérios como cor de pele idade forma corporal e sexo aos 5 6 anos de idade e era disto que há pouco a Paula também falava a proposta da questão da construção das identidades aos 5 6 anos de idade as crianças começam a desenvolver uma preferência pelo seu próprio grupo contudo isto observa-se sobretudo em relação aos grupos maioritários crianças portuguesas brancas aos 5 6 anos de idade já mostram uma preferência se lhes mostrarmos duas bonecas ou crianças de diferentes grupos etc e lhes perguntamos quanto é que gostas deste quanto é que gostas daquele etc as crianças portuguesas já mostram claramente uma preferência aos 6 anos de idade se lhes pedimos para hierarquizarem os grupos ou para dizerem numa escada onde é que estão crianças como estas são crianças brancas e as crianças negras onde é que estão e as crianças ciganas por exemplo onde é que estão aos 6 anos de idade as crianças já hierarquizam já reconhecem não é que na sociedade aqueles grupos ou aqueles grupos não se reconhece o mesmo o mesmo valor finalmente aos 7 8 anos de idade aliás isto esta era a pergunta que me interessava que me interessava responder no doutoramento que era em que idade é que as crianças começam a fazer aquilo que os adultos fazem que é a esconder a ocultar a expressão de preconceito em função do contexto ou seja se estão num contexto público ou se estão num contexto mais mais privado e o que verificámos foi que de facto e utilizando por exemplo medidas há pouco Pedro referia à questão dos preconceitos inconscientes medidas permitem avaliar até que ponto existem esses enviesamentos inconscientes o que é que verificámos verificámos que aos 6 anos de idade esses enviesamentos já lá estão em cerca de 60 a 70% das crianças mantêm-se absolutamente constantes até aos 10 anos de idade se fizermos perguntas diretas explícitas ora diz-me se gostas mais destes meninos ou mais daqueles não é as crianças mais novas vão mostrar preferência pelo seu próprio grupo racial as crianças portuguesas brancas aos 10 anos de idade as crianças portuguesas brancas perguntadas diretamente dizem que gostam o mesmo dos dois grupos se avaliarmos as suas preferências utilizando este instrumento que não permite que elas façam esta gestão da resposta verificamos que o preconceito lá se mantém ou seja e para resumir aos 3, 4 anos de idade as crianças já estão a ver já estão a ver a cor da pele já são capazes de começarem a arrumar aos 5 anos de idade já são capazes de processar informação sobre sobre a avaliação dos grupos começam a formar as suas identidades as crianças tipicamente as crianças negras expressam favorecimento ou digamos ou preferência pelo seu próprio grupo muito mais tarde normalmente aí em torno dos 9, 10 anos de idade dos 9, 10 anos de idade se expressarem Ricardo desculpa desculpem se conseguirem expressar sim certo há um estudo clássico que muitas pessoas certamente conhecerão de Clark e Clark o estudo das monecas feito julgo que nos anos 60 ou nos anos 50 foi muito importante de facto para a dessegregação racial em contexto educativo nos Estados Unidos da América e basicamente em que se pede a crianças negras que escolham uma de duas bonecas uma boneca branca e uma boneca negra e fazem perguntas sobre as bonecas diz-me qual é a boneca bonita a boneca com a qual gostavas de brincar e finalmente diz-me qual é a boneca com a qual te pareces mais as crianças as crianças mais pequenas mostravam a maioria para aí 60% 60% mostravam preferência pela boneca branca e perguntadas as mais novas sobre diz-me com que boneca pareces mais as mais novas diziam que se pareciam mais com a boneca branca cerca de um mais ou menos um terço ora é só aos 10 anos de idade mais ou menos que temos cerca de 100% das crianças negras a dizerem eu sou eu sou negra como esta boneca negra ou seja e de alguma forma se reconciliaram com uma identidade social ameaçada estigmatizada e e discriminada quer dizer julgo que era isto não é que se referia a pouco a Paula não é quando dizia a questão da cor da pele se coloca para uma criança negra desde muito desde muito desde muito desde muito cedo diria só uma coisa para a Paula antes de me calar que é se me perguntarem uma ideia que eu gostava que as pessoas que aqui nos estão a escutar e a ver pudessem levar se pudesse ser uma ideia eu diria para podermos intervir e mudar tendo em conta aquilo que sabemos sobre em que momento do desenvolvimento as crianças começam a pensar estas coisas é absolutamente essencial começar a intervir no pré-escolar se a nossa intervenção se fizer por exemplo na altura da adolescência porque achamos que estas questões são complexas são difíceis são sensíveis as crianças ainda não estão aí vamos estar a pôr bichinhos na cabeça dos miúdos e que não faz sentido já vamos chegar tarde Ricardo muito obrigado eu passava então Paula cinco minutos para concluirmos para passar para seguir devolvermos e respondermos às questões que foram colocadas eu ficaria aqui eternidades a falar sobre estas questões porque eu citei os cinco minutos tanto para refletir sobre e esta questão do teste da boneca que o Ricardo está aqui a trazer e que inclusivamente foi aplicada em Portugal a partir da SIC que naquele espaço que a determinada altura existiu ligado ao Jornal da Noite havia o e se fosse consigo e nesse e se fosse consigo em duas ocasiões daquelas que eu me recordo o tema do racismo esteve esteve em discussão esteve em análise e numa dessas numa dessas situações foi realizado o teste da boneca obviamente não completamente ligado ou completamente fiel aquilo que foi feito nos Estados Unidos creio que foi na década de 50 justamente mas dentro daqueles que são os condicionalismos e este teste tem sido aplicado de facto em vários países do mundo a crianças negras aliás a crianças brancas e não brancas portanto crianças racializadas inclusivamente negras e uma das conclusões além desta questão do com quem e como pareço mais e qual é que é a boneca mais bonita há outra questão que eu também gostava de sublinhar que é a questão da ética do comportamento quem é que é a boneca boa isto também é perguntado quem é que é a boneca boa quem é que é aquela que associamos a uma boa conduta e essa resposta também aponta para para a boneca branca sendo que quando eu lembro-me bem disto quando a Conceição Lino que era quem estava aqui com esta com esta rúbrica questiona a uma criança negra e eu confesso que eu vejo isto desmancho-me em lágrimas porque isto para mim é mesmo muito impactante e eu tenho a criança negra a dizer a escolher a preferir a boneca branca porque é a mais bonita e depois quando lhe perguntam também qual é que é aquela que é boa portanto a criança diz também que a boa é a boneca branca portanto ela não se vê a si própria como uma pessoa boa a partir daquela 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 troca porque quando a Conceição Lino pergunta com que boneca é que ela se parece mais a criança não tem dúvida nenhuma que é com a negra portanto isto está bem 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 interiorizado bem internalizado agora esta internalização de que se é negro ou de que se tem uma cor de pele diferente da maioria e depois fazer este exercício de perceber o que é que isso representa no sistema de valores e de princípios que nós trazemos e que comportamentos e também que valores e que princípios associamos a pessoas como nós isso aí é que acho que é tipo um ponto de viragem portanto eu pessoa negra perceber que durante toda a minha vida carreguei uma série de estereótipos uma série de preconceitos em relação a pessoas exatamente como eu e de que lugar é que isso vem não é e o Ricardo estava aqui a falar do pré-escolar e eu concordo em absoluto portanto o pré-escolar é sem dúvida não podendo nós obviamente estar dentro das famílias de todas as famílias portanto podemos e devemos intervir no pré-escolar e eu partilho aqui uma experiência que eu também tive numa escola portanto faço algum trabalho voluntário portanto em que estou a dinamizar sessões em escolas com grupos de jovens recordo-me por exemplo do programa Escolhas ter feito algumas intervenções em parceria com a ACM o Colo Comissariado para as Migrações e num contexto de uma escola profundamente diversa portanto isto é importante sublinhar uma escola com crianças das mais variadas pertenças étnico-raciais e também com contextos migratórios vários neste contexto em que elas transitam do pré-escolar para o primeiro ciclo do básico as crianças estas crianças eu faço um exercício muito básico para perceber estes vieses que nós trazemos desde muito cedo que é apresentar um grupo de fotografias de crianças apenas elas todas portuguesas e de lhes pedir a partir desta premissa ok, tem aqui 12 fotografias destas 12 escolham-me os chais que são portugueses e enfim o que o que resulta deste exercício é que aqueles que são excluídos são todos mas todos rigorosamente todos o que tem uma pele não branca portanto não há ninguém neste exercício que eu faço com crianças destas idades estamos a falar de minhas de 6 anos estes minhas de 6 anos não há ninguém que escolha embora no seu universo de colegas isso esteja lá não há ninguém que escolha uma pessoa não branca com portuguesa e isto é revelador exatamente destas construções que estão no subconsciente mas que estão lá e que depois na hora de escolher são elas que pesam não é e esta questão do racismo estrutural acaba por estar presente em todas as dimensões da nossa existência que de facto impactam as nossas possibilidades nomeadamente a questão do emprego a questão do emprego a questão também do próprio acesso à habitação esta questão de não termos a possibilidade de sermos indivíduos porque é isto que eu reclamo este lugar olhem para mim como a Paula não como a pessoa negra que por pertencer a esta comunidade terá uma série de comportamentos que não são os desejáveis e como não são os desejáveis nós não queremos que a Paula esteja aqui neste espaço e isso é algo que acompanha o meu percurso portanto perceber como o facto de eu pertencer de eu ter esta pertencia étnico-racial como é que esta minha existência me retirou de possibilidades e a questão da casa por exemplo eu sou inquilina portanto eu não sou proprietária de uma habitação e o arrendamento é mais difícil para mim é seguramente mais difícil eu tenho de lidar com perguntas que partem desse lugar de eu sei como é que vocês são existe esta construção coletiva que mesmo que não esteja no consciente ela depois é expressa ela depois é verbalizada e é sobre tudo isto que nós temos de trabalhar e claro começa mais uma vez reforço no pré-escolar obviamente que temos de trabalhar todas as idades e todas as franjas da sociedade mas aquela que é a intervenção mais efetiva e com uma sustentabilidade para mim é com o pré-escolar até porque quer dizer os meus sobrinhos eu estive na escola temos uma diferença de pelo menos três décadas e eles estão a viver exatamente aquilo que eu vivi portanto isto não é não é pela simples pelo simples facto de estarmos mais letrados porque também é importante trazer esta questão porque as pessoas pensam ah mas isto é uma questão de ignorância não é uma questão de ignorância não é uma questão de termos mais ou menos acesso a pessoas com outras com outras diversidades que nós vamos deixar de discriminar portanto é muito para além disso e é preciso sobretudo reconhecer que é muito para além disso e intervir e intervir de uma forma ativa o Ricardo também trouxe aqui a questão da raça que obviamente biologicamente essa é outra discussão esta é outra resistência que eu enfrento não é? quando estamos aqui a falar de raças obviamente estamos a falar de construções sociais é sobre elas que trabalhamos nós estamos aqui a dizer que existe uma raça do ponto de vista biológico e eu gosto muito de trazer também aqui a questão da classificação de seres humanos que ela foi validada pela ciência portanto teve esse peso então é muito interessante ver como é que depois é trazida novamente a ciência para tentar retirar deslegitimar este discurso dos ativistas e de quem combate as discriminações dizendo que não faz sentido nenhum e que nomear raça é que é problemático mas eu não consigo falar sobre sobre problema certo sobre combate sem nomear não dá não dá é impossível portanto se temos esta construção e esta distrução de identidades da forma como nós nos vemos uns aos outros parte desse lugar e é sobre esse lugar que é preciso falar e é preciso confrontar e este é um espaço em que estamos a fazer é preciso criar outros é preciso levar estas discussões de uma forma continuada para o espaço escolar desde o pré-escolar mais uma vez Muito obrigado para as intervenções eu tenho que tomar agora a palavra para exercer o meu papel de moderador não me cabe a mim que nós distribuímos os trabalhos fazer aqui ponto de situação obviamente teria também algumas questões que gostaria de colocar mas vamos passar às perguntas e eu chamo então aqui a agradecer antes de mais as intervenções a profundidade das mesmas e obviamente o tema não se esgotaria precisaríamos de muitos muitos mais muitos mais momentos destes para refletir mas convido então os meus colegas responsáveis pela articulação com as questões a apresentarem-se na sala sim eu penso que agora passaríamos a ouvir os participantes se há questões dos participantes eu espero que haja há uma coisa há uma coisa que eu costumo sempre dizer Vitor é por favor não tenham filtros porque às vezes eu sei que ficamos com aquelas sensibilidades é agora para fazer uma pergunta completamente idiota e se calhar vou estar aqui a dizer coisas absurdas mas este é o espaço para o fazermos não é? Quanto aos participantes eu penso que ponham a mão no ar porque ninguém pode falar sem que eu dê autorização Muito bem se eventualmente não houver ninguém nós temos perguntas que os próprios participantes colocaram e portanto vamos pescá-las serão de viva voz mas gostaríamos mais que fosse ao vivo e não de viva voz Já temos a Gustavo Gustavo, Mariano Olá, boa noite Já a Gustavo está viva Foi muito bom ouvir vocês e eu tenho duas questões eu até escrevi mas só começar dizendo que gosto que a Paula já começou falando que a questão é muito mais estrutural do que só necessariamente uma questão das crenças e desse racismo individualizado entre duas pessoas e aí parto então para a questão que seria primeiro tendo em vista a herança colonial que sustenta a sociedade branca portuguesa e o racismo contra ciganos que levam a formas de criminalização empobrecimento para pessoas negras e ciganas eu tenho duas perguntas então a primeira seria as sugestões de atividades específicas com estudantes acho que a Paula já comentou que participou de intervenções e talvez seria interessante para mim que sou investigador e para talvez professores que estejam aqui docentes ouvir um pouco sobre isso e uma outra sobre o que pensam sobre educação em Portugal não só em Portugal mas que é o caso daqui que é ainda esse modelo de escola da democracia liberal um modelo que serve para uma emancipação e uma transformação social e é isso obrigado obrigado Gustavo Paula não queres começar Ricardo não? não eu posso começar esta questão daquilo que pode ser feito em contexto escolar há tanta coisa que pode ser feita eu começo pela questão da abertura a escola abri-se a agentes externos porque eu acho que é muito importante reconhecermos que nós por mais que estudemos sobre as questões por mais que estejamos interessados muitas das vezes não é o nosso lugar de fala portanto há de facto uma série de agentes de parceiros de aliados que podem entrar nesse ambiente e fazer estas conversas que nós estamos aqui a ter eu sei que é uma questão sensível porque há sempre aqui uma série de sensibilidades relacionadas com a questão da propaganda e de começam-se logo a ativar uma série de alertas agora vêm por aqui meter uma série de questões na cabeça das nossas crianças mas os debates por exemplo eu o Rui Lourenço quando na apresentação estava a partilhar o contexto em que nos conhecemos e que foi no âmbito da implementação de um projeto chamado Libera a Escola e uma das alegrias que eu vivi durante essa intervenção foi justamente essa receptividade que eu recebi que eu senti da parte dos alunos que fizeram parte em ter estas discussões portanto eles estão interessados em tê-las o que acontece muitas das vezes é que na escola no espaço escolar não tem uma pessoa negra por exemplo em quem confie com quem se sintam à vontade e que não seja um par portanto obviamente o seu amigo não tem este distanciamento para poder partilhar uma série de questões e às vezes é muito complicado estar a colocá-las nesse contexto de proximidade então é muito mais simples ter alguém como eu me disponibilizei eu e uma das pessoas com quem eu trabalhei que é a Jorge Anangélica que é justamente educadora trabalha nestas questões da educação de uma forma muito consciente e muito ativa e que está justamente a construir a criar um coletivo de educadores negros em Portugal porque entendo que é fundamental que se construam projetos para propor as entidades que estão no terreno no sentido de preencher este vazio que eu identifico que existe no espaço escola e que é preciso que ele seja ocupado porque na própria formação de professores esta dimensão não é trabalhada então vamos trabalhar essa dimensão vamos convidar pessoas que já estão na sua prática a fazê-lo e agregar esse conhecimento às escolas há muita coisa de fato que pode ser feita acho que deve ser feita com pessoas racializadas portanto acho que as pessoas racializadas têm de estar têm de ser parte deste processo a outra questão que tem a ver com esta questão da educação que eu acabei por trazer aqui ao mesmo tempo que é eu considero que as escolas estão muito fechadas a educação está muito fechada até ao termo racismo esta questão só o termo é como se fosse um guis-papão espanta é inacreditável a quantidade de pessoas de ativistas que eu conheço de associações que têm projetos que querem através de voluntários nem sequer é algo que tem de ser pago através de voluntários querem entrar nas escolas querem ter este tipo de conversas e que esse espaço não lhes é dado portanto não conseguem conheço inclusivamente recentemente tive contato com uma associação que está a desenvolver um projeto na área dos direitos humanos que propôs uma intervenção numa escola e que a escola por algum motivo não percebeu que iam falar sobre racismo e depois foi um problema isso criou um problema porque disseram que quer dizer vocês disseram que iam falar sobre direitos humanos não sobre racismo como se o racismo fosse algo que não estivesse relacionado então eu acho que a forma como a educação também está a ser está a ser implementada obviamente eu sei que existem programas há currículo há tudo isso que tem de ser cumprido mas é importante é importante mesmo que se pense e até porque isso está no plano nacional de combate ao racismo esta revisão curricular e de que forma é que estas temáticas podem estar no espaço escola de forma mais testemunhal e de forma que seja mais impactante e eu partilho aqui e termino aqui partilhando por exemplo um caso de uma aluna que me disse por exemplo que ter ido ver assistir visitar uma exposição no museu Alzug não é por exemplo que foi muito mais importante para a sua formação do que estar em 3, 4, 5 num período inteiro de aulas portanto esta aluna disse-me isto porquê? porque teve acesso a narrativas a histórias que no espaço da escola e no espaço da sua família ela não tinha acesso a portanto acho que é muito importante a escola ter esta consciência desta pluralidade e de que forma é que a pode trazer para o seu contexto e é isto eu subscrevo o que o que a Paula disse portanto vou só reforçar assim em linhas breves dizendo abrir a escola que pressupõe passarmos de um estado de enfim em inglês color blindness esta cegueira agora é quase como se não víssemos nada um estado de color consciousness quer dizer de abertura para falar sobre as questões do racismo enfim dos processos de discriminação etc por aí fora de abertura de facto seria um contrasenso nos termos procurar intervir e resolver sem as pessoas racializadas ou seja isso não é isso não é possível portanto quer dizer acho que não há mesmo outra forma ou outra via e seria de resto uma perda de oportunidade e de recursos se há pessoas que estão a intervir que estão capacitadas e que estão altamente motivadas não faz nenhum sentido que a escola se feche a essas associações coletivas enfim pessoas etc enfim preparando-me aqui para para a nossa conversa tinha estado enfim a espreitar diferentes propostas ou modelos de intervenção em contexto educativo e que olham especificamente para a intervenção com crianças e encontrei um modelo que é um modelo vamos dizer assim anti-biés anti-racismo pensado especificamente para para crianças e eu queria aqui apenas enunciar as etapas não é que este modelo identifica e algumas das quais eu acho que a Paula já já referiu e que vão de alguma forma ou seja em cada etapa cada etapa é mais exigente não é eu acho que é um exercício interessante pensar onde é que nos posicionamos neste momento não é para as pessoas que nos estão a ouvir por aí fora onde é que eu porventura estou na minha intervenção uma primeira etapa é de facto de criar na escola nos espaços educativos um ambiente capaz ou que permita às crianças desenvolverem identidades positivas não é reconhecendo evidentemente que o contexto mais geral racista não é é um contexto desfavorável ao desenvolvimento destas identidades positivas como falámos há pouco não é e portanto isto implica levar as crianças a visitar museus discutir não é o nosso passado colonial para as crianças conseguirem perceber o presente olhando para o passado e nesse exercício conseguirem projetar conseguir se projetar no futuro a segunda dimensão é a da interação ou seja não se desconstrói o racismo se a sociedade estiver segregada não é portanto é muito importante perguntarmos se os nossos espaços estão segregados segregados ao nível desde logo do território dos agrupamentos dentro dos próprios agrupamentos na forma como as turmas são constituídas os dados da OCDE indicam que os níveis de segregação aqui tendo em conta a nacionalidade dos estudantes os níveis de segregação são particularmente elevados na comparação com outros países e isto eu diria que é tanto até mais grave tendo em conta que a nossa porcentagem de crianças estrangeiras é relativamente baixa eu não sei se temos dados relativamente à segregação por grupo enfim por grupo racial grupo étnico mas seria seria interessante termos eventualmente informação sobre 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 isso até porque isto mostra-nos a investigação o contacto positivo simétrico tem um enorme potencial para reduzir os preconceitos e desconstruir estereótipos portanto sempre que estamos a separar os miúdos de uma forma direta ou indireta estamos a perder oportunidade para combater efetivamente as ideias e os sentimentos e os sentimentos racistas o terceiro ponto deste modelo é convocar as crianças não estamos a falar de adolescência estamos a falar das crianças para pensarem criticamente sobre preconceitos estereótipos e discriminação elas precisam destes conceitos não é aos seis anos de idade será que não é já introduzimos o conceito de discriminação e não é de forma prática como é que isto se pode não é se pode concretizar e finalmente o quarto nível ao passo dar a possibilidade às crianças de agirem sobre o seu contexto ou seja identificados os problemas dar espaço às crianças para poderem em conjunto e com o apoio dos adultos não é poderem desenhar ações de intervenção não é de mudança no seu contexto não é no seu contexto no seu contexto imediato sem chegarmos a este quarto nível muito dificilmente conseguimos não é conseguimos mudar sim conseguimos mudar este sistema não é olha Ricardo eu adoraria que existisse essa questão da recolha de dados mas não existe pelo menos seja divulgada não existe nós sabemos que eles são recolhidos não é infelizmente apenas para reforçar segregações nunca para fazer 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 evoluir não é fazer avançar estas agendas e estas pautas de inclusão infelizmente Elsa não sei se há mais alguma questão não tenho nenhuma mão no ar não há mais nenhum participante a querer colocar alguma questão é sempre estas conversas não é Pedro então está tudo ali não acho que é sempre bom aliás as perspetivas são sempre muito enriquecedoras e obviamente estamos aqui na expectativa para que por exemplo os professores os docentes presentes possam também colocar algumas questões relativamente ao meritório de trabalho que fazem nas escolas na tentativa de também darem o seu melhor contributo para este caminho que é um caminho de todos e eu estava aqui a aguardar então nesse sentido convinha que fizesse as questões aos oradores porque porque deixa-me só dizer uma coisa Vitória ter que nos que vemos aqui aos quatro ou aos cinco não interessa muito mas eu gostei muito também da intervenção agora do Ricardo e da Paula sobretudo a do Ricardo porque vai muito na linha daquilo que preconizamos a breve terrestre lançar as escolas pegando nas suas palavras mas eu gostava mais de ouvir das escolas e dos professores Vitória temos aqui uma colega eu vou passar vou abrir o microfone também peraí só um bocadinho já pode abrir o microfone certo obrigado boa tarde colegas desculpem a chegar tardiamente mas tive aula uma aula de acompanhamento um menino também de alto rendimento na escola secundária de Pondessor de onde eu estou a falar Pondessor fica no Alto Alentejo é uma cidade pequena onde a diversidade cultural e de origens dos nossos alunos tem vindo paulatinamente a aumentar nós temos alguns meninos que estão portanto que vieram dos bairros de Lisboa e do integrados num projeto de alto rendimento portanto ligados ao desporto uma forma também de os deslocar das suas origens às vezes muito problemáticas e que têm tido uma integração na nossa escola que eu poderia dizer quase invisível para não usar outros termos eu espero não colidir com a vossa nomenclatura mas não assisti desde o princípio no entanto também temos outros meninos brasileiros que também vão se mantendo à parte e com uma integração um bocadinho mais 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 fácil agora estamos a ter meninos chineses indianos portanto estamos a apanhar com um fenómeno que ainda para o qual ainda não estamos suficientemente preparados da minha experiência pessoal a minha experiência pessoal foi educada em contexto multicultural portanto estou habituada a falar com pessoas de diferentes culturas diferentes origens e é assim que eu as vejo e vejo sobretudo um princípio que eu tenho que é não amas o que não conheces portanto parece-me que um princípio básico para a integração das crianças é desde logo o conhecimento mútuo eu tive a oportunidade este ano de ter uma menina brasileira que chegou a meio do ano e a primeira coisa que tive num curso de animação cultural profissional a primeira coisa que nós tivemos a oportunidade de fazer foi fazer uma sessão de dança desculpem lá mas a dança no sentido do reconhecimento dos pontos comuns do que é que eles gostam o que é que os jovens gostam e eles descobriram que afinal a menina brasileira que vem de tão longe tem os mesmos gostos que eles e reconhece os mesmos gostos os mesmos e é fã dos mesmos artistas etc portanto eu parece-me que numa fase mais precoce antes de irmos para o reconhecimento que acho muito importante de todo o nosso trajeto cultural de colonização eu parece-me que é uma estratégia muito mais do imediato muito mais do amor da tal relação do conhecimento a valorização das culturas a valorização das culturas primeiro do que é comum porque eles passam a ver que o outro não é diferente deles só pela sua origem tem muitas coisas em comum e depois valorizar o que é diferente e aí é que nos passa agora pelas outras abordagens que eu gostava muito de continuar a aprofundar que tem a ver com a dança tem a ver com a cultura com a arte com o conhecimento com a gastronomia com os pontos de convívio e espaços de convívio no contexto escolar parece que nós estamos com um contexto escolar muito muito dogmático muito muito quadrado e faltam espaços para o convívio convívio onde as jovens têm esta oportunidade de se conhecerem e reconhecerem portanto estas ações de convívio certamente que enquadradas não é mas que seja o motivo também para o reconhecimento mútuo e para a troca de saberes porque é isto que eu gostaria de acrescentar agora como estratégia inicial para depois trabalharmos outros valores mais profundos e de se saber era só esta abordagem que vos queria partilhar obrigada muito obrigado pela sua intervenção não sei se algum dos oradores quer pronunciar-se sobre a participação da colega eu quero comentar eu quero comentar sim Pedro grata antes de mais agradeço agradeço a partilha e eu acho que os professores no meio de todo este sistema os professores com consciência porque os há e tenho tido o privilégio de me cruzar com alguns esta consciência de que de facto é preciso criar estes pontos de criar estas ligações e isto está bem presente na fala na fala da Maria Fernanda e agradeço imenso esse trabalho esse serviço porque é super importante e destacaria aqui uma questão que para mim também é fundamental que é a vivencial portanto eu sinto que as escolas tendo em conta todo o peso do currículo e toda esta orientação para a entrada no ensino superior as notas esta questão das médias tudo isto desumaniza bastante a experiência de aprender aliás este até quando nós pensamos no que é que é aprender se nós formos perguntar está muito associado a esta questão de de alguma forma absorver a matéria que é transmitida pelo professor que está nos manuais e depois de conseguir reproduzir aquilo que está nesses espaços para uma linguagem que seja inteligível e que depois seja traduzida em notas em médias e tudo mais e para mim obviamente a aprendizagem vai muito além desta questão mais cognitiva mais teórica e tem que ver com as vivências com a forma como nós nos relacionamos uns com os outros e essa via obviamente que em muitos contextos eu acho que é muito fetichizada esta questão dos hábitos culturais portanto que depois a educação acaba por ficar fechada nisso ai os africanos adoram as comidas tem aquelas comidas tem aquelas 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 músicas aquelas danças e depois às vezes fica só nessa só se aborda essa questão mais mais aparente portanto não se vai mesmo a essência não se trabalha a questão da identidade na profundidade que eu considero que é fundamental trabalhar e que parte destas trocas da vivência do que é que é a minha vida do que é que é a tua vida como é que nós nos relacionamos e como é que nós podemos construir uma vida comum e a escola para mim poderia e deveria ser um espaço para facilitar esses encontros e eu não sinto que ele seja portanto é um espaço que facilita obviamente interações mas que nos fecha muito nos grupos e essa já é a realidade que nós temos e que vamos construindo ao longo da nossa vida e eu gostaria muito tendo em conta a riqueza também dos espaços escolares que essa amplitude existisse então gostei muito dessa partilha por causa disso dessa possibilidade que fica de encontros de encontros sim eu assim queria agradecer o o contributo também da Maria Fernanda e sublinharia o seguinte ou seja há pouco quando referi a importância de desegregar e de promover o contacto não é e diz referência à hipótese do contacto do Alport e na verdade diz que lá está o contacto para ser eficaz na redução do preconceito dos estereótipos deve cumprir um conjunto de condições o contacto deve ser positivo ou seja como há pouco referia ou seja juntar os miúdos em torno de algo que eles gostam de fazer dançarem por exemplo um segundo aspecto que é o contacto é tão mais eficaz quanto for organizado por uma espécie de objetivo comum ou superordenado falava que no contexto da dança por exemplo podem perceber as comunalidades e uma outra coisa que eu diria também que aí está esse contacto só acontece porque de facto a escola organiza e portanto o contacto para poder produzir os efeitos positivos tem que ser percebido como respaldado pela instituição tendo respaldo institucional contudo diria o seguinte diria que e depois há uma outra finalmente uma condição que é o contacto deve permitir que as pessoas se conheçam como pessoas naquelas que são as suas alegrias mas também naquelas que são as suas dores e portanto vou dizer assim se o racismo nas suas consequências no espaço escolar se ele também entra pelos espaços escolar e seria estranho que não entrasse gerando situações de dor não é às vezes passadas em silêncio essa proximidade entre colegas entre pares não é não pode ser completa digamos assim sobre estas questões essenciais e marcantes da vida escolar de cada um se essas questões não forem trazidas também para a relação e portanto admito que de facto se calhar não podemos começar a relação falando logo das dores e das dores mais profundas mas que em dado momento essa conversa terá que chegar não é só pena de ficarmos longe uns dos outros e portanto acho que é importante ter consciência da exigência de cada passo quando há pouco falava daqueles quatro níveis o nível último digamos assim é o ativismo é a intervenção é importante termos consciência sermos estratégas digamos assim os educadores serem estratégas e avaliarem o grau de maturidade etc mas também não podemos ter medo não podemos ter medo de avançar aliás eu diria até o seguinte que é o constrangimento que estamos falando aqui tratar este tema ele é sobretudo e a Paula tinha referido isso há pouco que os jovens querem falar eles estão disponíveis para falar eles veem não têm não têm estas dificuldades que nós revelamos nós adultos em conversar sobre estas questões e muito menos as crianças então e portanto não projetemos nas crianças e nos jovens constrangimentos que são próprios dos adultos e de adultos que na verdade tiveram outro tipo de percurso digamos assim eu estava a ouvir agora estava a pensar na questão da responsabilização porque acho que nós como adultos sentimos sempre temos obviamente uma cota parte de responsabilidade em tudo que nos rodeia e que podemos sempre fazer mais e uma criança e jovem ainda não está nesse lugar ainda sente ainda tem aquele imaginário muito romântico e ainda bem sobre aquelas que são as possibilidades de intervenção e de como é que depois poderá ser diferente quando estiver nesse lugar no nosso caso muitas das vezes enfim já passamos essa fronteira então já achamos ok já me estabeleci estou aqui tão confortável que já não anda a fazer nada e isso é um problema não é? e não quero que me chamem a razão lembrando-me daquele jovem romântico que eu fui acho que é um bocado isso é uma cobrança que se sente de alguma forma Ora bem agradeço muito e eu vou terminar por aqui a minha intervenção sem antes recordar que é sempre importante que a escola é um espaço da sociedade logo não pode estar imune aos fenómenos que nela ocorrem não é? e sendo assim passaria creio eu que a Maria José Neves que vai fazer então a síntese destas intervenções e muito obrigado pela participação Obrigado pelo convite Grata Bem será difícil fazer uma síntese porque já aí teremos sempre uma compreensão também muito subjetiva e é nesse entendimento que eu espero que compreendam aquilo que eu vou a referir é no fundo também uma leitura porque é aquilo que eu destaco mas também com alguma flexão dentro daquilo que destaco possa que me pareça também relevante no contexto da escola e da lidação com a comunidade Neste neste webinar parece-me destacar aquilo que diz respeito a diálogo diálogo construção construção de caminhos construção de caminhos de aproximação de interação e de partilha isto esteve presente desde o início foi frisado ao longo de vários momentos que é da intervenção da Paula Cardoso que é do Ricardo Jorge e isto também foi relacionado com algo também que diz respeito à nossa ação também aqui na DGE ainda recentemente quando fizemos uma ação de formação de configuração sobre identidade cultural identidades culturas e diversidade cultural e este segundo ponto que eu queria destacar é precisamente a ligação desta construção de caminhos também associada à construção de identidades eu diria acrescentaria construção e manifestação possibilidade de manifestar também nessa relação com o outro que diz respeito ao próprio conceito de identidades essa diversidade e pluralidade e portanto nessa parte das identidades destacar também aquilo que diz respeito às emoções ou seja houve aqui uma abordagem na minha perspectiva muito significativa daquilo que é o racismo e eu não posso dizer o racismo como forma de discriminação que é isto sempre presente naquilo que respeita à sua envolvência das emoções das emoções e também ligadas à identidade ou seja as construções de identidade das pessoas isto foi frisado desde logo também em ligação com as formas de intervir e as formas de intervir destacando eu aqui a partir também da escola a importância de ligar ao pré-escolar mas atenção ligar desde o pré-escolar portanto não é o pré-escolar em si mas toda uma ação de trabalho e de desmontagem eu até quisaria muito a questão dos preconceitos a questão que está associado relativo às preciações e também aquilo que é subconsciente portanto tem outra dimensão que me parece bastante relevante também aqui da abordagem que é nas identidades nas emoções aquilo também é subconsciente e que se afirma muitas vezes com prática comum sem uma reflexão sem uma abordagem pensamento crítico a ser construído no dia a dia pensamento portanto também para essa ação aqui eu diria que quando nós abordamos a questão a partir do pré-escolar e se passarmos a considerar até o ensino superior uma outra ideia que eu aqui expressa portanto para ser relevante é que a prática discriminatória não tem uma relação direta com o nível de escolaridade isto existe em relação a outros fenómenos sociais portanto diversos em que também estão em causa de formas de discriminação e de violência que é o racismo conforme a violência e também na sua componente estrutural que eu não vou empatizar mais do que foi abordado mas essa relação de da construção que é ao mesmo tempo ligada à ação na escola é uma ação na escola que é vivencial pronto isto é outro ponto e eu aqui não posso chamar a atenção deixar-se chamar a atenção porque já está algo muito presente no enquadramento curricular atual no perfil do aluno à ação da escola obrigatória na estratégia nacional de educação para a cidadania portanto a aprendizagem pelas vivências e também a ligação depois com o enquadramento do PSD-55 e o técnico educado ambos 2018 e nesta parte ligada precisamente à ao vivencial destacaria também uma outra ideia que foi aqui apresentada que é quem é que nós chamamos para esta vivência ou seja quando chamamos para esta vivência não estamos a falar apenas quem está fechado na escola mas sim as pessoas portanto que estão ligadas à comunidade os parceiros as partes interessadas mas também considerar nestes parceiros e partes interessadas pessoas que são portanto objeto de discriminação e objeto de racismo aqui eu diria que seria relevante também considerar nesta nesta ação aquilo que é parte dessas vivências positivas não foi outra ênfase equivocada e nesta ênfase positiva da convivencialidade está aqui um outro termo que é a convivialidade a convivialidade em situação que implica uma interação uma interação a partir de um conhecimento isto também foi focado relativamente à intervenção portanto de uma das participantes a Maria Fernanda desse conhecimento portanto porque é esse conhecimento também ligado ao que respeita aos valores que vai também pautar essa interação como sendo mais ou menos saudável mais ou menos equitativa mais ou menos de valorização ou não dessas diversidades dessas diversidades que são identitárias aqui nesta parte há uma intervenção portanto que o meu colega Vítor já salientou portanto o Ricardo e que eu também vou dar ênfase daquilo que retivo que retivo portanto dar possibilidade às crianças de agirem desenharem ações de intervenção de mudança no seu contexto imediato portanto no seu contexto mais próximo portanto imediato eu suponho que seja neste sentido no seu conceito de relação videncial aqui nesta parte que frisei vou em palavras que não sejam necessariamente exatas fazer ligação também com o que é no âmbito da educação uma recomendação que é do Conselho Nacional de Educação que é a recomendação sobre cidadania e educação antirracista em que numa parte diz mais ou menos o seguinte foram exatamente desta convivialidade portanto do clima democrático na escola porque é disto também que estamos a falar é de falar de defesa de igualdade de defesa de liberdade e da defesa e também valorização da diversidade e portanto isto é também relativo à qualidade da democracia e portanto nessa ênfase dada pela recomendação do PNE a certa altura refere-se a ligação exatamente com a liberdade o pluralismo e a igualdade que tal implica quando estamos em presença desta ação na escola políticas tolerância zero faça manifestações de racismo e xenofobia combatendo preconceitos a desinformação e o discurso de ódio implica também a implementação de estratégias de voz representação e participação crianças e jovens na sua diversidade mas cuidando que essa cidadania resulte ou resulte na escuta ativa e na transformação da sala de aula e da escola no sentido da coerção social e valorização da diversidade porque é que eu vou buscar esta parte porque eu acho que ela faz muita ligação com três pontos que volto a referir que me pareceram muito atravessando todo este debate que é o racismo e então discriminação como parte associada à construção e vivência das identidades das identidades plurais as componentes subjetivas emocionais que estão ligadas e também que a convivialidade tenha isso presente na relação de proximidade das crianças e das suas vivências cotidianas para lhes dar a voz desta voz não é a voz necessariamente blá blá falar mas sentido de agir sentido de ação e aqui volta a pedir portanto da tal proximidade e de intervenção para ocorrer soluções nos seus espaços de proximidade portanto para mim seria isto que arrumaria Obrigado Maria José se me é permitido agradecer-lhe a síntese que é sempre um exercício difícil de fazer Obrigado Maria José pois penso que nada mais a acrescentar há que agradecer ao Ricardo Rodrigues a Paula Cardoso o teu esforço de síntese que acho que de facto foi não sei na minha opinião muito incisiva nos pontos fundamentais que era importantes também reter porque estamos a falar de educação estamos a falar de vivências que importa cada vez mais consagrar e fazer acontecer porque estando plasmadas em diversos momentos e orientações nossas é preciso que aconteçam e é preciso que as escolas as façam acontecer para que aquilo que a gente chama de interconsolididade organizar a existência e esta interação de facto seja uma realidade o passo de papel e passo de papel fazemos nós também votos na equipa da DGE o referencial de interconsolididade rapidamente sai à rua porque muitas das coisas que aqui foram ditas de alguma forma estão dadas não sendo prescritivo estão lá dadas algumas sugestões e de orientações para que aquilo que aqui falamos torne cada vez mais realidade e motivo de reflexão de escolas para que a ação possa efetivamente acontecer muito obrigado a todos mais uma vez ao Pedro à Ana Pina à Fernanda Moreira à Alça Mota ao Rui Lourenço à Susana Tavares aos dois colegas Gustavo Mariano e Maria Fernanda que fizeram as questões ao nosso detetor de serviços que de alguma forma também nos proporcionou este espaço de convivialidade e articulação e auscultação da voz de uma voz aqui plural mais abrangente da DGE porque acho que é assim que se torna mais rico e mais claro aquilo que podemos vir a fazer também no futuro mais uma vez muito obrigado a todos boa tarde até breve adeus até breve e aí e aí